Boa tarde pessoal, serviço de sinalidade blindex, está aqui uma janela instalada Então o objetivo desse vídeo é mostrar aqui essas furações aqui da drenagem Vocês acabaram de ver aí, escorreu um pouco de água Então esses furos aqui é para drenar a água A água bate no vidro, escorre E ela chega a penetrar aqui, entre o alumínio e o vidro Então dentro desse trilho aqui, acaba se tornando uma piscina Porque vai enchendo Então tem que fazer um furo para poder a água drenar, para a água não entrar para dentro da residência Vocês estão vendo aí, a água vai penetrando aqui Olha lá Vai entretrando aquela gotinha ali Entrou, penetrou e vai sair ali Diferente daqui, que é uma área Que tem a laje, né Aqui não tem necessidade de ter O furo da drenagem Aqui não tem Não tem A não ser que o cliente peça Que de repente bateu uma pia ali do outro lado Mas não tem necessidade Se tivesse um fogão aqui, porque aqui é a área da cozinha Se tivesse um fogão na direção da janela Seria ideal deixar uns furos da drenagem Para poder limpar o vidro Ideal também não botar o Esse Esse ver da poeira aqui, ó Para poder facilitar na hora de limpar Está aí o serviço sinalizado Aqui a área interna A área que está exposta à chuva O ideal é Silicolar por dentro Silicolar por dentro Toda a área interna aqui, ó Silicolar aqui Você vedar aqui, ó Vedando por dentro Não tem muita necessidade de vedar por fora Mas vedando por dentro A água que fica aqui Emporçada aqui dentro Ela já Já vai Escoar Do lado de fora Vedando por dentro Por dentro Aqui interna aqui, ó Na lateral também Vedar Aqui, ó A água vai escorrendo Pessoal, lembrando também Que Quanto maior o volume de chuva Às vezes O furo lá fora Não vai dar vazão Então Pode estar o tamanho Do furo que for Pode estar o tamanho Do furo que for Se tiver muita vazão De água ali A água não vai escorrer Totalmente É igual uma caixa d'água A caixa d'água tem um ladrão, né Que quando enche Ela enche E ela evacua pelo ladrão Mas se continuar entrando água Vai transbordar Mesmo estando com ladrão Então É isso aí Serviço finalizado No telefone 975184277 Falar com o Thiago Autor do serviço Valeu, galera Tchau